Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma apresentação semanal. Hoje vamos falar aqui de um tópico de quente, que também falámos na semana passada, portanto falámos aqui um pouco daquilo que estava a acontecer na Evergrande, na China, e o tema de hoje, portanto envolve novamente a economia chinesa e vamos ver até que ponto é que aquilo que se está a passar neste momento com o segundo maior grupo imobiliário na China poderá condicionar o atual bull market nos mercados. Portanto já percebemos que embora seja um problema sobre a economia chinesa, tem aqui naturalmente impacto também nas restantes economias e vimos isso mesmo na segunda-feira passada com os índices a reagirem com algum nervosismo. Portanto vamos ver aqui um pouco destes pontos, vamos também aqui perceber os destaques que marcaram os últimos dias. Portanto, na segunda-feira passada assistimos aqui aos índices a reagirem de forma bastante nervosa, todos eles, quer que seja no continente europeu, asiático ou americano, todos eles aqui registraram algumas quedas, mas a verdade é que podemos até utilizar um pouco a expressão do buy the dip e é verdade que embora tenha existido aqui alguns peritos de pressão vendedora, a verdade é que os mercados acabaram por recuperar por completo todas as perdas que resultaram desses receios em torno do futuro da Evergrande. Tivemos também aqui, portanto, as eleições na Alemanha a serem realizadas este fim de semana. O partido SPD ganhou na Alemanha, mas como não ganhou meio-liga, nós conseguimos ver aqui no lado direito a votação, portanto, pelos vários partidos. Portanto, vamos assistir aqui a uma coligação e espera-se que seja aqui entre os três partidos mais votados, portanto, como podem ver aqui, temos aqui os vermelhos, temos aqui os segundos e depois temos aqui os terceiros, portanto, espera-se que a coligação seja feita com estes três partidos e, portanto, pode aqui resultar em uma maior proximidade entre estes partidos. No entanto, não houve aqui grandes movimentações no mercado, também não se esperava aqui que pudesse aqui as eleições na Alemanha, embora seja aqui marcado também pelo fim de Angela Merkel depois de 13 anos como chanceler alemã, mas acabou por não desencadear aqui movimentações no índice alemão. Por outro lado, também aqui alguns pontos que têm vindo a marcar os últimos tempos, que têm sido aqui a possível crise no setor energético aqui na Europa. Portanto, temos aqui o gás natural a continuar a valorizar de forma bastante significativa e já vamos ver depois também mais à frente. E temos também para esta semana, portanto, embora seja uma semana em que ficará marcada pelas declarações de vários membros dos bancos centrais, temos aqui alguns dados importantes, dados macroeconómicos, a começar pelos índices PMI na China na quinta-feira. Temos também alguns dados sobre a inflação, embora sejam apenas revisões, mas sobre a inflação na Europa e, por fim, na sexta-feira temos a métrica favorita para medir a inflação, o PCE, que é a métrica favorita da Fed para medir, então, a inflação. Portanto, vamos aqui ver só, então, qual é o impacto ou quais é que são os possíveis impactos que os recentes acontecimentos e eventos sobre a economia chinesa podem ter aqui no bull market que temos assistido ao longo dos últimos anos e meio, portanto, pelo menos tendo aqui em consideração a pausa que houve depois das quedas motivadas pela pandemia no início do ano passado. Portanto, Evergrande está entre a vida e a morte, na verdade. Portanto, já vimos que a empresa, de facto, tem aqui, aparenta, várias fragilidades, existem aqui receios sobre uma possível insolvência da empresa e isso foi exatamente esses motivos que justificaram as grandes quedas, o sell-off no mercado na segunda-feira. A empresa, no entanto, conseguiu chegar a um acordo com a maior parte dos bancos, portanto, isto acaba por ser um sinal positivo e, desta forma, acaba também por evitar, formalmente, declarar a insolvência ou falência. No entanto, como também já é característico sobre as notícias que vêm da China, não houve aqui grandes detalhes sobre este acordo que a empresa conseguiu chegar e, portanto, sabe-se apenas que houve, de facto, um acordo estabelecido com os bancos e que, portanto, pode aqui fazer com que exista alguma flexibilidade para a empresa gerir melhor a sua vida. a dívida, que é das maiores dívidas do mundo neste momento, em termos de empresas. Por outro lado, a empresa na quinta-feira acabou por falhar o pagamento dos juros e a entrega agora num período de carência de 30 dias, portanto, vamos ver se a empresa, de facto, irá conseguir ou não liquidar aqui estes valores que tinha pendente. Conseguiu pagar parte deles, mas a verdade é que aqueles que iam vencer na quinta-feira acabaram por não ser realizados. A empresa também, até, só para termos aqui a ideia do valor ou da dimensão da dívida ou dos juros da dívida que a empresa tem que pagar, portanto, até este ano tem de pagar cerca de 669 milhões de dólares, portanto, isto é apenas em juros. Também é aqui importante notar que a empresa acabou por deixar de pagar os salários aos trabalhadores. Naturalmente, não é um bom indicador que a empresa está a recuperar, como é óbvio. Aqui no gráfico do lado direito conseguimos ver também o esquema de pagamentos que a empresa terá de enfrentar agora durante os próximos anos, como podem ver aqui, com previsões a ultrapassar um pouco de 2024. Conseguimos ver que agora aproximam-se aqui algumas trans que a empresa tem mesmo por pagar para percebermos também se irá ou não ser preciso alguma intervenção do governo chinês, se bem que o governo chinês já referiu que não tem seno ajudar a empresa diretamente, mas pode vir a ajudar indiretamente. Para além do setor bancário, que naturalmente é o setor que fica mais fragilizado no meio de tudo isto, sem para então entrar em cumprimentos, a verdade é que existem outros setores que também podem ficar fragilizados e terão aqui consequências com a insolvência da empresa. Setores desses são aqui na construção civil, portanto, naturalmente que acaba de ficar prejudicado e temos também o setor do imobiliário a ficar também naturalmente prejudicado. Para além do efeito ou dos riscos do efeito dominó, portanto, pode resultar em novas falências nas outras empresas, de facto há aqui uma ameaça que poderá espalhar-se para fora do país, embora a expressão da dívida seja muito reduzida, pouco mais de 25% da dívida da empresa é de exterior, mas no entanto existe claramente esse risco. Aqui no lado direito também conseguimos ver, portanto, os mercados ou aqui as instituições que possuem mais, são aqui detentoras das obrigações da empresa, portanto, como podem ver aqui a gigante BlackRock é o segundo maior detentor. Depois temos aqui outras empresas também que certamente que devem conhecer, bancos de investimento como o HBC ou o UBS. Por outro lado, a China também foi aqui destaque ao longo da semana passada, não só pelo que aconteceu na Evergrande, mas também, novamente, com a questão das criptomoedas. Portanto, a China, que tem vindo aqui a ter uma postura cada vez mais agressiva no contexto de estes criptomoedas, voltou, embora não tenha sido, não tenha sido feito nenhuma declaração oficial, apenas, apenas aqui o Banco Central da China oficializar no seu site, mas voltou aqui a referir que a utilização de criptomoedas é ilegal no país e que as instituições e os reguladores irão fazer tudo para travar essa utilização e, portanto, qualquer ou qualquer pessoa ou instituição que o faça poderá aqui estar a colocar a sua própria conta em risco. Portanto, volto aqui a reforçar a sua posição negativa sobre o mercado das criptomoedas. De facto, ainda teve algum, há alguma consequência, algum efeito na reação dos preços, mas, se formos a ver, acabou por ser algo até bastante limitado e também natural, uma vez que a China China tem vindo aqui a reitorar este argumento já há muitos anos e, naturalmente, o mercado acaba por também não levar tão a peito estas declarações. Tópico da semana, portanto, temos aqui a Fed, a Fed que marcou a semana passada, a reunião da FMC e vamos aqui para perceber o que é que se foi discutido e também quais é que foram as conclusões que daqui retiramos. Embora não tenha sido anunciado para o momento, portanto, no curto prazo, nada de novo, a verdade é que as perspetivas de longo prazo alteraram-se um pouco mais. A decisão acabou por não desencadear grandes movimentações no mercado, quer seja índices ou o próprio mercado cambial ou obter as commodities como o ouro, acabaram por não ter aqui grandes movimentações no mercado, a curto prazo tiveram, mas também muito limitadas, mas a verdade é que aqui, se olharmos para o gráfico de pontos, conseguimos ver que surgiram novos aumentos nas taxas de juros, aumentos também mais cedo do que aquilo que se prevê, portanto, aqui a apontar para o último trimestre do próximo ano e, na verdade, aquilo que marcou mais a reunião da semana passada foi aqui a possibilidade, então, do tapering começar muito mais cedo do que aquilo que se esperava e isto sempre foi aquilo que surpreendeu os mercados, portanto, pode haver aqui a possibilidade de começar aqui uma retirada dos estímulos muito mais cedo do que se esperava, já este ano, portanto, há aqui a possibilidade de começar em novembro e depois terminar a meio de 2022, portanto, aponta-se mais ou menos para março, para o fim do programa de compra de ativos, que o próprio Paul referiu que pode haver essa possibilidade se as atuais circunstâncias sobre a economia norte-americanas se mantiveram, portanto, se isso acontecer, se tudo se mantiver inalterado ou melhor, neste momento pode haver essa possibilidade, no entanto, se começarem aqui alguns indicadores a sugerirem o contrário, pode também, naturalmente, haver aqui um ajuste. Isto, sim, acabou por ser o principal destaque da reunião da FMC e é isto aqui que pode alterar um pouco e pode ajudar até os investidores a perceberem quais é que são as baies ou quais são as direções que se devem posicionar mais no mercado. Ora, se a Fed de facto avançar aqui e se este plano se materializar, podemos esperar aqui um dólar mais forte, portanto, apontar aqui também a ser apoiado pelo aumento das taxas de juros, embora seja só para o próximo ano, mas também a retirada de estímulos à economia acaba por apoiar um dólar mais forte e temos aqui o mercado obrigacionista e também o mercado acionista sob pressão, porque lá está, os estímulos já não estarão tão salientes na economia e isso pode aqui, naturalmente, prejudicar algumas avaliações das empresas no curto prazo, curto-médio prazo. Portanto, naturalmente que no curto prazo temos aqui um dólar a poder vir a valorizar, temos aqui o mercado obrigacionista e também o acionista, estes dois aqui com a possibilidade de corrigir um pouco em baixa. Portanto, aqui, como podem ver, é uma decisão que terá de ter medida com alguma cautela, que pode provocar, se for demasiado brusca, se a Fed continuar a ter uma postura muito óquias, pode encadear aqui correções muito mais violentas do que aquilo que se podia apontar. Olhando aqui para este indicador, o super index, portanto, isto aqui acaba por englobar alguns pontos, que é quando o mercado ignora vários sinais e que normalmente, onde passa a atenção, não a dar sinais positivos, conseguimos ver aqui que começa aqui a dar alguns sinais de que pode haver espaço para uma possível correção de baixa. Portanto, nós, neste momento, o índice mede a situação económica e também o sentimento do consumidor, e isto aqui pode pesar, depois, no médio-longo prazo, aqui no sentimento e na evolução, neste caso, temos aqui o S&P como referência. Esta semana vai ser marcada, então, pelos índices PMI na China e temos também os dados sobre a inflação na Europa e não só, temos também nos Estados Unidos a ser divulgados, como disse, no início da apresentação. Portanto, temos os dados PMI da China, portanto, mais do que nunca agora faz sentido olharmos para a economia chinesa, uma vez que existe toda esta preocupação sobre o segundo maior grupo imobiliário na China, ou Evergrande, portanto, aqui a ser naturalmente importante. Os índices PMI acabam também por dar uma ideia muito coerente e muito aproximada da realidade de como é que está a economia. E depois, ao longo da semana, temos também os dados sobre a inflação, sobre a economia da zona euro, portanto, aqui englobar as principais economias, francesa e alemã, que serão aqui divulgadas logo da parte da manhã, sendo que os dados sobre a economia alemã vão ser divulgados à uma da tarde, antes da abertura do mercado europeu. Para terminar de semana, temos aqui a métrica favorita da Fed, como também estava a dizer há pouco. Portanto, temos aqui o indicador, o PCE, que acaba por ser uma métrica que a Fed gosta bastante de acompanhar, e aqui vamos perceber, de facto, que a inflação começa aqui a dar sinais de abrandamento, quando os últimos dados do CPI avançaram, ou se pode, portanto, continuar a aumentar. É também, portanto, aqui notarmos que, embora os últimos dados tenham apresentado um ligeiro abrandamento, a verdade é que a inflação continua em níveis muito elevados, e, portanto, isso, embora, por exemplo, o abrandamento continue a ser um fator de risco, conseguimos ver aqui os dados sobre o CPI, o subjacente e também o normal, portanto, conseguimos ver aqui que ambas as métricas estão ainda em níveis bastante elevados, e, portanto, isto continua a ser um fator de risco, enquanto o mercado laboral continua também a ter alguma dificuldade, portanto, aqui em acompanhar a evolução que a inflação está a ter. Chegamos aqui ao fim da apresentação de hoje, espero que tenham gostado. Já sabem, se tiver alguma recomendação, podem colocar no vídeo, e também, se gostarem do vídeo, podem colocar o vosso gosto. Da minha parte é tudo, vemos-nos na próxima semana, bons negócios e uma boa semana a todos.